Por conta de respeito de nós, eu tenho 20 anos, 20 anos de dízimo dessa porcaria aqui. Pastor Dionísio foge de convenção da Assembleia de Deus, marcada por confusão e polícia. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Renato Souza. Pois é, gente, na noite desta quinta-feira, estava marcada a Assembleia Geral Ordinária da Assembleia de Deus Missão em Campo Grande. No entanto, a cerimônia nem chegou a acontecer, pois o presidente do Ministério no Estado, o pastor Antônio Dionísio, se retirou do local após uma confusão generalizada, que contou até com um aparato policial. De acordo com as informações, a confusão iniciou porque o pastor Dionísio saiu do local e não permitiu a abertura dos portões. Não teve reunião. Os irmãos tiveram que forçar o portão para entrar. Ficaram duas horas na chuva para poder entrar. Chamaram muita polícia lá para nós. Lamentou um pastor. Nosso líder, o Rude, coitado, quase foi preso lá. Foi a polícia, foi o comandante da polícia até o local, desabafou o pastor. Apesar da fuga do então presidente Antônio Dionísio, as lideranças da oposição recolheram as assinaturas para fins de registro. A oposição denunciou as manobras que tentaram manter Dionísio na presidência da denominação no Estado. Um outro membro da igreja disse que foi um tremendo desrespeito o que ocorreu na Assembleia de Deus Missão. Deixaram o povo lá fora, na rua. O povo que dizimou, que pagou a igreja, foi humilhado. Lamentou o evangélico. De acordo com o religioso, vários pastores irão deixar a Assembleia de Deus Missão e fundar os seus próprios ministérios. Dois pastores já entregaram os setores? Eu sou um que vou entregar a congregação do setor, declarou. Estamos aqui na frente, na lateral da sede, aguardando a entrada. A fila está fazendo a volta lá. E tinha 25 policiales armados. A corrigidoria foi informada e eles saíram, foram embora. E estamos aqui. O povo está chegando e estamos aguardando. A gente vai para a chão. A gente vai para a chão. Eu sou um homem. A gente vai para a chão. A gente vai para a chão. Não, não pode. Este caso está ganhando as redes sociais e muitas pessoas indignadas com o ocorrido. Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho